Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Brasil entra no programa Global Entry que facilita o acesso aos Estados Unidos e agora com acesso ao Global Entry, agora você terá facilidades de entrar nos Estados Unidos e nos aeroportos que fazem parte do Global Entry O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, que fechou um acordo para a entrada do país no programa Global Entry que facilita o acesso aos Estados Unidos. O processo permite que pessoas com o visto americano possam ter controle migratório nos Estados Unidos mais rápido, sem necessidade de esperar muito para ter a entrada no país autorizada. Para participar, os viajantes interessados devem ser aprovados pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos após pagarem uma taxa de inscrição de 100 dólares e cumprirem o processo de registro e avaliação que inclui a verificação de antecedentes e entrevista pessoal. Todo o processo deve ser feito pelo site oficial do governo americano. Só para vocês saberem, alguns cartões não aqui do Brasil, porque o Brasil não fazia parte do Global Entry nos Estados Unidos isso é muito comum e um dos benefícios que o cartão dá aos clientes americanos, por exemplo como esse daqui, o Visa Signature do Bank of America e também os cartões americanos de Platinum Car, Gold Car, Centurion Car nos Estados Unidos também te dão esse benefício de pagar a taxa. No caso, eu estou mostrando e circulando para vocês, por exemplo, o meu cartão aqui, o Visa Signature Bank of America onde eles têm aí um benefício de 200 dólares para poder pagar a taxa anual do Global Entry. Então, neste caso, o cliente tendo um cartão americano como esse daqui não pagaria essa taxa. Então, é muito interessante quem tem um cartão como esse daqui, no caso dos Estados Unidos. Pode ser o America Express de Platinum Car, pode ser o Gold Card, pode ser o Centurion, pode ser o Bank of America, o Signature, o Visa, enfim, entre outros bancos americanos que também lhe dão esses benefícios referente ao Global Entry. Ou seja, a taxa anual é paga pelo próprio cartão. Você vai preencher os seus dados no site oficial americano e, na hora de ter que inserir o cartão para pagar essa taxa de 100 reais, você vai usar o cartão. Após você pagar o cartão, o sistema vai gerar um crédito de novo na fatura, estornando o valor que você pagou, tá certo? Então, mais ou menos seria isso que vai acontecer quem tem um cartão que dá o benefício do Global Entry. Esse sistema, gente, você vai passar pela entrevista e tal, e você sendo confiável, ou seja, passou na entrevista, ele viu que você é uma pessoa de confiança, passou pela análise que eles fizeram sobre você, então é dado para você a autorização para poder usufruir do benefício do Global Entry. O que é isso? Significa que quando você chegar, por exemplo, desembarcou no aeroporto, e aí você vai ver alguns quiosques que tem lá o símbolo do Global Entry, para você poder preencher ali no sistema as informações para que você entre mais rápido, ao invés daquela fila quilométrica que demora nos aeroportos. Então, com essa autorização da União do Brasil aos Estados Unidos, através do Global Entry, vai facilitar muito a nossa migração para os Estados Unidos. Isso não significa que não precisa mais de visto americano, de jeito algum. Essa parceria do Global Entry não mudou nada a forma de tirar visto, nada disso, tá? A forma de tirar visto e ir para os Estados Unidos não mudou nada. Simplesmente você tendo um visto americano autorizado, você fazendo parte do Global Entry, você fez lá o cadastro, foi aprovado, mostrou o seu certificado antecedentes criminais, passou pela entrevista, foi aprovado para você, aí neste caso, quando você descer no aeroporto nos Estados Unidos, terá para você um quiosque ali para você poder entrar mais rápido junto ao aeroporto. Ao invés de você pegar aquela fila, ter que tirar o sapato, roupa, mochila, passar por tudo aquilo ali, você evitaria com o sistema que você teria do Global Entry e entre outros mais benefícios que daria esse programa. E com isso, nós estaríamos muito bem servidos agora com esse programa, que lá nos Estados Unidos já está funcionando muito bem. Quando eu fui para alguns aeroportos fora do Brasil, eu acabei vendo algumas pessoas passando por esse quiosque. Agora, da última vez que eu fui para Nova York, eu vi a mesma coisa. E eu achei fantástico, porque realmente você tira aquela pressão de passar por aquela outra ala no aeroporto e aquela situação que complica você. Você diminui sendo um associado ao Global Entry. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, quanto que é isso em dólar? Olha, se você pegar 100 dólares vezes 5.7, por exemplo, você está falando de R$ 570 anual. É uma taxa considerável. Se o cartão de crédito te der esse benefício e eliminar isso de você, logicamente que é fantástico. Tem um cartão de crédito que te dá esse benefício. Entre outros benefícios que você usa do cartão de crédito, também é uma forma de você conseguir. Então, os cartões que eu mostrei para vocês aqui, no caso, o America Express, The Platinum Card, o Gold Card e o Centurion. E além do Bank of America, o Visa Signature, o Visa Infinity, entre outros bancos americanos, te daria esse benefício você tendo um cartão de crédito como esse. Ah, Leandro, o cartão Bank of America, o azul, teria? Não, esse daqui não te daria, tá? Esse cartão aqui, o Bank of America Signature, azul de plástico, ele não tem esse benefício. Ele tem a partir da versão metal, tá? Então, esse daqui não te daria o benefício, tá ok? Então, o Signature que eu mostrei aqui, o Infinity, do Bank of America, o America Express, The Platinum Card, Gold Card, Green Card, além de outros bancos que eu não sei qual é aqui no momento, eu não pesquisei, teria o benefício do Global Entry, tá certo? E se você faz parte do Global Entry ou você está preenchendo o formulário aí, comenta aqui embaixo do vídeo se você já passou por isso, se realmente você gostou, se realmente valeu a pena. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês entrarem no site oficial americano para poder cadastrar e fazer a sua inscrição aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro das rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.